Muito bom dia, bem-vindos. É uma honra ter aqui conosco o professor Evandro Pontes para nos falar desse livro A Virtude do Nacionalismo. Queria saudar aqui a presença da embaixadora Márcia Donner, secretária de Comunicação e Cultura, de algumas pessoas que vieram, inclusive de outros estados aqui, como a juíza Ludmila Grillo, ela já estava aqui, mas o professor Juliano Barra, enfim, tem gente que veio de São Paulo e outros locais para nos acompanhar, minha esposa Simoni. Muitíssimo obrigado pela presença. Nós, infelizmente, recebemos agora há pouco a informação de que o professor Filipe Martins, o assessor especial do presidente da República para assuntos internacionais, teve um inconveniente, não teve como vir à Brasília em tempo para o evento. Eu queria fazer antes uma contextualização muito rápida de por que a gente escolheu fazer um evento sobre esse livro A Virtude do Nacionalismo, do Ioram Razone. Nós tínhamos colocado no nosso programa de atividades da Fundação Alexandre de Gusmão para esse ano o estudo desse fenômeno do globalismo. E o livro do Razone, que é um cientista político israelense, formado em Princeton, trata muito desse tema, ele não chama propriamente de globalismo, ou seja, ele identifica o globalismo como uma versão do imperialismo, ele prefere trabalhar com o conceito de imperialismo. E o livro dele, no fundo, é justamente uma tentativa de se contrapor a essa tendência globalista dos últimos 30 anos, sobretudo. A partir do final da Guerra Fria, foi muito forte a tendência a considerar essa defesa do nacionalismo, a noção de que cada país, cada nação tem a sua liberdade de cultivar as suas tradições, de defender os seus interesses, sem uma interferência externa, isso passou a sofrer muitas críticas. Já vinha de antes, já dos anos 60, quando se começaram alguns autores a considerar que os horrores da Primeira e da Segunda Guerra, em vez de serem realmente causados pelas pretensões claramente imperialistas da Alemanha, de Hitler, teriam sido causados por nacionalismo. Então, essa narrativa fez com que o nacionalismo fosse associado com os piores horrores da Segunda Guerra Mundial, do nazismo. E o Razzoni, já no início dos anos 90, identifica tendências claramente o que ele considera imperialistas. Primeiro, no próprio discurso do George Bush, pai, em 1990, em 11 de setembro de 1990, o George Bush fez um discurso falando da nova ordem mundial, e outra tendência que o Razzoni identifica como imperialista é a própria União Europeia, criada em 1992 pelo Tratado de Maastricht. Então, ele se opõe a isso com uma defesa baseada, inclusive, na Bíblia. E eu não vou entrar em detalhes, porque, obviamente, o professor Pontes terá muito mais condições do que eu de explicar. Mas eu acho que é interessante discutir, é um livro que recebeu, inclusive, o prêmio de melhor livro conservador do ano, agora em 2019, nos Estados Unidos, e tem gerado um debate muito interessante nos próprios Estados Unidos, sobretudo. Mas aqui ele ainda é relativamente desconhecido. Agora, com a tradução que o professor Evandro Pontes fez da obra do Razzoni, eu espero que esse livro possa ser mais lido e debatido. Então, eu queria apresentar rapidamente o professor Evandro Pontes. Ele, obviamente, é muito conhecido, mas ele é graduado em Letras pela Universidade de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, tem um mestrado em Direito Comercial pela USP também, assim como um doutorado em Direito Comercial, nos dois casos, com Magna Cum Laude, enfim, ele foi um brilhante mestre doutor da USP. Mais até do que esses títulos, ele tem sido muito reconhecido pelos seus alunos no INSPER, ele foi para-linfo vários, nos últimos anos todos, e tem tido um reconhecimento evidente nas redes sociais, sobretudo pelos alunos, e isso é talvez o melhor elogio que um professor pode receber. Passaria imediatamente a palavra ao professor Evandro, e agradeço muito a presença dele aqui conosco. Ministro Roberto Goidanich, presidente da Fundação Alexandre Guzmão, a quem me cabe o inaugural agradecimento, com quem eu estabeleci a relação diretamente para poder fazer essa apresentação. Deixo aqui, e já franqueio publicamente, a minha nota de agradecimento. Uma das coisas bastante curiosas dessas relações modernas é a capacidade que a gente tem de identificar as afinidades muito rapidamente. E sentir no ministro Roberto uma grande afinidade intelectual. Temos algumas afinidades e a vida aí certamente me trouxe para o futuro um grande amigo. Muito obrigado, Roberto. E gostaria de agradecer também ao ministro Ernesto, que, sem o apoio dele, eu acho que a gente não teria condições de estar aqui para discutir um tema tão delicado, tão polêmico. Como é que a gente pode começar a falar sobre esse assunto já, enfim, cortando rapidamente essas preliminares e indo direto ao ponto, que é exatamente o conteúdo da nossa discussão. Antes de falar exatamente sobre o livro e do que ele trata, eu queria falar um pouquinho sobre o professor Razone. ele é um homem na casa dos cinquenta e poucos anos, perdão, professor, pela indiscrição. É um observante da Halahá, é um judeu observante. Portanto, ele é um homem profundamente comprometido com valores religiosos e é dotado de uma suprema humildade. Sentar-se à mesa com o professor Razone é uma dádiva da vida, porque ele é profundamente humilde no tratamento, é uma pessoa extremamente humana no seu trato, sempre com um sorriso aberto, sabe ouvir e é um homem de muitas e profundas qualidades. Tem uma família enorme, ele, como observante, tem uma família volumosa de muitos filhos, muitos filhos mesmo. Portanto, já essas características geram a famosa tela azul. Como um homem dessa natureza, que tem um histórico, inclusive, de sobreviventes do Holocausto, se coloca na posição de defender uma tese como essa. O que será que tem na cabeça um homem como Yoram Razone, que vem sendo atacado de uma maneira profunda e injusta? O professor Razone, um homem bastante humilde, muito cativante, e ele é autor de um livro tão cativante quanto esse, A Virtude do Nacionalismo, chamado The Philosophy of Hebrew Scriptures, em que ele analisa questões de natureza filosófica, onde ele busca debater as questões filosóficas, incluindo não apenas aquela turminha, aquela turminha de sempre, Immanuel Kant, John Locke, Turma de Frankfurt, etc., 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 entre a academia, ele tenta usar como fonte as escrituras. Não sei se vocês já notaram, mas é proibido no meio acadêmico usar as escrituras como fonte. Não é que é uma coisa assim que a gente fica numa situação constrangedora e as pessoas vão simplesmente descartar o argumento baseado na escritura. É proibido, academicamente, usar as escrituras. É vedado. Você não pode discutir qualquer questão filosófica com base nas escrituras. Então, começa a briga de Oran Razone por esse simples chamado à liberdade. Por que eu não posso discutir questões filosóficas ou questões de valores com base nesta fonte específica? Qual é o seu problema com essa fonte? Ela não é científica? Enfim, tem toda aquela argumentação. Isso para que vocês possam saber com quem a gente está lidando. A partir disso, ele lança a mão da sua tese mais desafiadora, que é A Virtude do Nacionalismo. Esse livro aqui, esse livro, Objeto da Tradução. Eu cheguei ao professor Oran Razone por intermédio de um seguidor do Twitter. Vou contar a história para vocês, como é que foi. Rafael Miranda, é o nome dele, ele acessou a minha página no Twitter. Minha página é aberta, qualquer um pode me acessar por DM. Eu nunca restringi acesso a ninguém. Quem já tentou me acessar, às vezes, se eu conseguir visualizar, eu respondo. Quando dá para responder, eu respondo na hora, etc. Ele falou, tem um livro, a ciência síntese, do professor Oran Razone, mas eu tenho dificuldade de ler inglês. Queria que o senhor me ajudasse. Eu falei, tem que arrumar um tradutor para isso aí. Aí ele falou, mas será que não dá para a gente ver um projeto para traduzir? Falei, tá bom, vamos ver aí. Enfim, fui tocando minha vida lá. Olha só que danado esse menino. Ele foi lá e mandou um e-mail para o Razone. Foi lá no Google Translator, foi, mandou um e-mail. Professor, nós aqui no Brasil queremos traduzir a sua obra. E o Razone respondeu para ele, ótimo. Aí ele falou, eu tenho uma pessoa que pode fazer isso, professor Evandro Ponto, o senhor conhece? Ele me vendeu para o Razone, sem falar comigo. E aí ele mandou, já falei, você vai traduzir, você vai fazer isso aqui. E eu fiquei encantado, encantado pela ousadia dele, pela coragem dele. E eu botei no colo o projeto. Ele me colocou em contato com o Razone. E aí eu comecei a tradução. Fui para Jerusalém, encontrei o professor Razone algumas vezes. Eu não vou exaurir o livro aqui, o livro é muito complexo. O livro é profundo, é um debate polêmico, é um debate complicado, mas eu vou dar as dicas de leitura. O caminho de leitura para que a mente destrave. O primeiro passo para a mente destravar, em relação a essa obra, é que vocês vão ter a necessidade de abrir mão dos conceitos que vocês carregam a respeito de determinados termos. Tudo o que vocês ouviram a respeito de nacionalismo hoje, até hoje, vocês precisam esquecer. Então tem que abrir esse livro e ler e falar, tá bom. Se eu tenho gatilho em relação à palavra nacionalismo, eu vou substituir. Eu vou colocar abacaxi. Eu não sei o que eu faço, eu não sei qual é o exercício mental que vocês vão fazer. Mas, assim, eu não posso... Se nacionalismo me lembra holocausto, e eu tenho problema com essa palavra, então eu vou substituir. Onde está escrito nacionalismo, eu vou fazer de conta que está escrito pneu. Eu vou colocar uma outra palavra, para não gerar o gatilho. Porque o que ele está falando de nacionalismo não é isso que vocês estão achando. Ele simplesmente coloca esse problema na ponta inversa do conceito de nacionalismo. Vamos começar a entrar no detalhe aqui. A palavra nacionalismo, ela é cognata. Em português, o cognato é a palavra que tem uma associação direta, digamos assim, sob o ponto de vista de raiz, com outros termos. Então, ele tem uma identidade semântica. Uma palavra se relaciona a outra por identidade semântica, porque a raiz dessa palavra, o núcleo central dessa palavra, carrega esse valor semântico. Nacionalismo é cognato de nascimento, que é cognato de nação, obviamente, que é cognato de natureza. São palavras cognatas. São palavras de mesma origem semântica. Então, quando a gente fala de nacionalismo, a gente pode pensar em nascimento, a gente pode pensar em natureza, mas não é para pensar Estado. Uma coisa é Estado, outra coisa é nação, o conceito de nação. São coisas diferentes. E tudo que decorre da sua associação a reconhecer nas virtudes do nacionalismo, um conteúdo, um objeto de estudo, não pode ser relacionado necessariamente a estatismo. São coisas diferentes. São coisas opostas. Em hebraico, as palavras são completamente opostas. Em hebraico é mais difícil. Eles usam o termo goi para designar o conceito de nação, ao mesmo tempo o conceito de povo, que também não é o eretz. O eretz é a terra, o território. Inclusive, tem até um jornal em Jerusalém, um jornal do centro-esquerda, diga-se de passagem, um no Haaretz, que quer dizer o jornal da terra, que também não se confunde com o termo Medinat, Medinat a Israel, o Estado de Israel. O Estado é a estrutura burocrática montada em cima de outros elementos. Então, a gente não pode confundir uma coisa com outra. Então, o primeiro passo para poder compreender do que se trata a obra Virtude do Nacionalismo é saber do que se trata a palavra nacionalismo, a que se refere, a que fenômeno da vida, do mundo, da natureza, do que quer que seja, a que se refere esse termo. E já logo na primeira página ele fala, não, ele não fala isso, mas é como se fosse isso, assim, não tenhais medo, fale nacionalismo mesmo. É para falar nacionalismo. E não é patriotismo pela seguinte razão, e ele dá a definição de patriotismo. Aqui eu vou abrir uma nota de rodapé aqui, que não tem na obra, estou trazendo aqui verbalmente essa nota de rodapé. O Gustavo Corção trouxe a obra dele aqui, escreveu em 1957, patriotismo e nacionalismo, para tentar fazer uma diferenciação entre um termo e outro. É óbvio que o Corção, para mim, um dos maiores gênios, um dos maiores gênios da literatura brasileira do século XX. O Gustavo Corção está, enfim, no ápice do uso perfeito da língua portuguesa. Algumas pessoas até se referem ao Corção como o novo Machado de Assis ou Machado de Assis do século XX. O Corção era um gênio. Aqui ele errou. Aqui, nesse livro, Patriotismo e Nacionalismo, ele errou. E eu sempre fui fã desse livro e só passei a compreender o erro do Gustavo Corção quando fiz a tradução do Razone, onde ele vai tratar o patriotismo, que, inclusive, é cognato da palavra pai. Patriotismo e pai têm a mesma origem. O que o Gustavo Corção trata como patriotismo é exatamente o que o Razone trata como nacionalismo. E o que o Gustavo Corção trata como nacionalismo é o que a gente chamaria hoje de estatismo. Então, há uma confusão entre o conceito de nação e Estado. E é isso que embota a mente das pessoas. Isso aqui que eu estou falando para vocês não está no virtude do nacionalismo. Está aqui. Estou falando para vocês agora. Essa é a chave de leitura. Separem o conceito de Estado, que é a estrutura burocrática, de administração, de vários elementos em relação ao conceito de nação ou nacionalismo, que é oposto, segundo o conceito de Razone, ao conceito de imperialismo. Na outra ponta, em relação ao nacionalismo, você tem imperialismo. Para quem leu a obra Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho, e identificou, no capítulo V, Kaiser, Rede Vivos, essa mesma ideia, não se espante, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele está falando a mesma coisa. O que está no capítulo V, ou na parte V do Jardim das Aflições, que é o conceito de império ou o conceito de imperialismo. O conceito de imperialismo, basicamente, tanto em Razone quanto em Olavo de Carvalho, diz respeito especificamente a uma ordem política global da qual se migra para a construção de um Estado universal que irá impor regras de cima para baixo para todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo ficarão sujeitas a uma uniformidade de regras. Essas regras, elas estão, obviamente, sujeitas a uma análise ideal científica e são impostas de cima para baixo por um grupo, normalmente, de técnicos ou burocratas que organizam estruturas de ação para que todos, de maneira uniforme, sigam essa mesma regra. E você tem o conceito de Estado supranacional ou Estado global ou Estado acima de várias nações e que, de certa forma, comprime toda a ordem cultural dentro de uma determinada e específica linha. Não vou falar aqui de comunidade europeia que vocês estão cansados de saber. A gente pode falar de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, algo que, durante alguns 20 anos da minha vida, eu empreguei um tempo para estudar a Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tem um livro de um jurista soviético chamado Denisov, em que ele aprofunda bastante o direito constitucional soviético. É uma obra difícil de achar. Eu acho que deve ter aqui, no Instituto Rio Branco, na biblioteca, a obra do Denisov. Isso é imperialismo. Um outro conceito de imperialismo, vocês conseguem identificar, na prática, no Reich. O Reich, ele não tem nada de nacionalista. Ele é imperialista. Um dos pais do imperialismo se chama Napoleão Bonaparte. Vou dar alguns detalhes aqui de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, do qual ele também não cita, cita pouco Napoleão Bonaparte. Se vocês forem até a Dom Desenvalidé, que fica em Paris, onde está enterrado Napoleão Bonaparte, que é uma obra de arte de muito mau gosto, na minha opinião. Mas, enfim, Napoleão, ele está enterrado. E, em torno do esquife de Napoleão Bonaparte, há dez painéis que representam a vida de Napoleão Bonaparte. um dos painéis que são os dez pilares do bonapartismo. Um dos painéis, tem vários painéis interessantes, curiosos, todos eles, o Napoleão Bonaparte, ele é... são relevos na parede, não é uma escultura, é um relevo na parede. o Napoleão, ele é... é desenhado na forma de César, ele está com coroa, César, como se fosse um imperador romano, etc. Quem for a Paris e for visitar, eu acho que não vale a pena gastar dinheiro com isso, mas, enfim, é caro até entrar na Dom Desenvalidé para ver um... para ver o esquife de um tirano, mas, enfim, vale por isso que eu estou falando. Então, você tem várias passagens ali, ele vestido de César, de imperador romano, uma das mais representativas do que é imperialismo, é Napoleão Bonaparte sentado num... num... num trono, em que ele está com uma mão no Código Civil de Napoleão, no Código de Napoleão, outra na Constituição, que, diga-se passagem, não durou nem dez anos. A Constituição de Napoleão eu acho que durou muito pouco. A Revolução Francesa, ao longo de... seis ou sete anos, teve nove Constituições, das quais duas ou três nem chegaram a entrar em vigor, aquilo é uma bagunça. Mas ele está com uma mão no Código Civil, ele está com uma mão em cima da Constituição, e ele tem todo o material de leis consuetudinárias e ordinances, as ordenações, ele está pisando em cima, ele está com o pé em cima, ele está pisando. em cima daquilo, está com a mão em cima daqueles dois, vestido de César, com coroa e etc. O painel ao lado é o painel da concórdia, em que o Papa está se inclinando para Napoleão Bonaparte. É disso que a gente está falando. Isso não é nacionalismo, isso é imperialismo. Então, o que o bonapartismo faz? Ele vai impor uma regra uniforme para todo mundo. ele não vai querer saber se na Espanha gosta de tourado ou não gosta. Se ele disser que é para acabar com a tourada, acabou, encerrou o assunto, não vou discutir o assunto. Por quê? Porque, enfim, existe uma nova ordem mundial que está impondo esse valor para determinadas culturas autóctones ou inferiores sob o ponto de vista intelectual, ideal e etc. Quando você começa, de certa forma, a espremer ou esticar essa corda, você começa, de certa forma, a ir bastante além em relação a isso, você chega no Reich. O Reich queria que todo mundo falasse alemão, queria que todo mundo tivesse uma certa uniformidade, inclusive até do seu ponto de vista de aparência, seguisse determinadas políticas, fizesse determinadas coisas, louvasse determinados valores e etc. Quando Razzoni fala de nacionalismo, ele apresenta o nacionalismo numa esfera oposta a isso. Porque o que é o nacionalismo? O nacionalismo, ele está ligado exatamente ao conceito de autodeterminação dos povos. Eu determino, a minha nação determina para que lado nós devemos ir, como nós devemos ir, portanto, o Razzoni, ele defende uma tese bastante profunda de que o caminho para a liberdade, ele não toma liberdade como uma premissa, ele não toma liberdade como causa das coisas. A liberdade é necessária consequência do conjunto de uma certa forma de organização política e de uma certa forma de ordem político-jurídica. E, respeitando essa ordem político-jurídica, em que você há em que você busca a não-agressão entre os povos e busca a autodeterminação, o resultado imediato disso é a liberdade. Então, o caminho para a liberdade, no conceito de Oran Razzoni, passa pela necessidade de se reconhecer a chamada virtude do nacionalismo. A virtude do nacionalismo diz respeito ao reconhecimento de que certas fronteiras são necessárias, e essas fronteiras são necessárias para que se proteja um universo específico, cultural, de pessoas. pessoas precisam ser protegidas. E, para que essas pessoas precisam ser protegidas, eu preciso de limites, limites físicos para proteger essas pessoas. Conseguiram dimensionar onde Oran Razzoni está chegando e como é que isso, de certa forma, começa a entrar dentro da discussão da atual geopolítica e como essa polêmica acaba sendo levantada? de uma maneira bastante provocativa, ele é muito provocativo, e ele faz essa provocação de maneira profunda, dizendo, olha, independentemente de certas nomenclaturas, vamos levar em consideração aqui que a gente tem um universo de imposição versus um universo de autodeterminação, de respeito. Portanto, essa é a é a tarefa filosófica de Oran Razzoni. É um discurso bonitinho, não é? Isso aqui tem impacto na minha vida, prática? Algum impacto? Querem que eu mostre um impacto para vocês? Tem o capítulo 14 do livro dele, em que ele fala sobre as relações de business and family, negócios e família? Eu vou puxar mais uma questão conceitual da obra aqui, spoiler, spoiler da obra, mais uma questão conceitual. Uma questão conceitual da obra é que, para que essa proteção de fronteiras, essa proteção de limites, ou a proteção decorrente da imposição de determinados limites, ela se inicia no núcleo mais elementar das relações sociais, que é o núcleo da família. Então, o Euron Razzoni é, obviamente, um profundo defensor da família, do seu ponto de vista institucional. A proteção da família é exatamente o núcleo mais importante para que você tenha uma sociedade livre. A sociedade livre, ou a liberdade, do seu ponto de vista filosófico, depende integralmente da nossa capacidade de proteger pessoas próximas. Se eu não estiver protegendo alguém, eu estou a passeio nesse mundo. Eu tenho o dever de proteger o meu próximo, principalmente se ele está em um grau de vulnerabilidade. O liberal, ele gosta de desproteger, ele adora expor as pessoas. O liberal, vou usar alguns termos aqui de mundo de redes sociais. O liberal adora o doxing, ele adora expor as pessoas. Ele adora colocar as pessoas em uma situação de vulnerabilidade, ou colocar a vulnerabilidade da pessoa na frente de qualquer outro valor. O conservador é o contrário. Ele está lá para proteger. E isso é o que o Razone fala. Se eu não estou aqui para proteger, eu estou a passeio. eu estou fazendo peso na Terra. Portanto, esse é o primeiro núcleo. Ao expandir esse núcleo, eu chego no conceito de clã, que é a união de famílias. Não sei qual religião vocês seguem, mas, como a gente está próximo das comemorações natalinas, o conceito de clã é exatamente aquilo que, visualmente, muitos de nós, principalmente os mais velhos, puderam ter algumas décadas atrás, e algumas famílias ainda mantêm essa tradição da reunião de vários primos, tios, agregados, etc., em festas com 30, 40 pessoas, para se comemorar o Natal, para se comemorar a Páscoa. Essa tradição está, de certa forma, ficando cada vez mais frágil no mundo de hoje. Algumas famílias têm tentado a recuperação dessa tradição. Essa reunião de núcleos familiares é o que a gente chama de clã, que é uma outra coisa que o Razzoni fala, isso tem que ser protegido, as tradições de um clã precisam ser protegidas, essa união entre famílias. E, através da união de clãs, de vários clãs, eu chego ao conceito de tribo. É um conceito que está na Bíblia, o conceito de tribo está na Bíblia. Então, eu preciso proteger as tribos. Hoje, modernamente, onde que eu identifico tribos? Clubes, bairros, associações, institutos, locais em que a gente vai buscar afinidades pessoais entre clãs diferentes, linhagens de famílias de origens diversas, uma sinagoga, uma paróquia. Isso é uma tribo no conceito de Oranrazoni. E a união de várias tribos é onde a gente chega ao conceito de nação. Não tem nada a ver com esse conceito de Estado. E não tem nada a ver com qualquer outra coisa que tenha sido escrita antes, durante, depois do My Camp. Não tem nada a ver. É exatamente o oposto. e ele extrai vários trechos do My Camp para mostrar exatamente essa oposição. Que o que se quer, não só nessa obra, mas em qualquer outra intenção sob o ponto de vista desconstrutiva, vou usar um termo aqui da Escola de Frankfurt, desconstrutiva, qualquer outra intenção desconstrutiva, nessa direção, vai guardar afinidade com essas ideias colocadas pelo autor dessa obra. Então, é disso que a gente está falando. Sob o ponto de vista prático, coloquei para vocês quais são os núcleos de proteção que existem para que a gente atinja um grau de ordem política nacionalista que gera liberdade instantânea. A liberdade é instantânea, é imediata. Você vê na rua, vamos dar alguns caminhos aqui, alguns exemplos. Nesse capítulo que eu comentei com vocês de Business and Family, toda essa ordem imperialista gera um volume grotesco de burocracia, legislação, regulamentação, regulamentação, intervenção estatal para estatal de toda espécie imaginária e possível. Eu fui advogado durante 25 anos de mercado de capitais e direito societário. Eu vi isso acontecer na prática, as coisas se modificando. eu advoguei em mercado de capitais nos anos 90, quando trabalhávamos o Machado Meir, eu e o Barra, e a gente observava, eu observava naquela época no mercado de capitais que existia um negócio chamado fio do bigode. Isso acabou, isso não existe hoje mais. Então, hoje, advogar em mercado de capitais é muito chato. A quantidade de documento, de cláusula, de representação, de não sei o que, disso, daquilo, é uma infinidade de costuras, de burocracias, de documentos, de papéis, de prazos, que tornou a advocacia em mercado de capitais uma das coisas mais emburrecentes da minha vida. Eu me cansei do mercado de capitais, porque se tornou um negócio absolutamente emburrecente. Ficou quase impossível de se fazer negócio. Impossível. Tamanha o grau de burocratização. A mudança de um Estado para o outro é que eu parto de um Estado de confiança, portanto, a minha premissa é que eu devo confiar para um Estado de absoluta desconfiança. O Estado de absoluta desconfiança é refletido em 70 mil homicídios por ano. Eu não posso, e eu sou de São Paulo, de vez em quando vou ao Rio, eu não posso andar numa calçada, seja ela qual for, e confiar em todas as pessoas que estão andando na mesma calçada que eu. Eu opero na premissa da desconfiança. Eu tenho que, o tempo inteiro, achar que eu posso ser assaltado a qualquer momento. Eu não posso dirigir um automóvel no trânsito de São Paulo e me dar o luxo de achar que uma pessoa que está atravessando fora da faixa, ela meramente quer atravessar a rua. Eu tenho que cogitar a hipótese de que ela vai me assaltar. é uma obrigação minha, senão eu estou sendo imprudente. Esse é o Brasil que eu vivo hoje, é o Brasil da desconfiança. Eu não posso entrar numa negociação nenhuma, de nenhuma espécie, sem entrar na sala de reunião com um acordo de confidencialidade na mesa. Eu não posso iniciar nenhuma tratativa, nem apertar a mão e nem dar bom dia, se não tiver um acordo de confidencialidade assinado antes. Porque, senão, o meu grau de imprudência vai me custar caro em termos de indenização perante o meu acionista, perante o que quer que seja. Eu não posso permitir que o meu filho ou que a minha filha chegue depois das quatro ou cinco da manhã, porque eu vou operar no grau da desconfiança de que, entre meia-noite e cinco, algo de errado está acontecendo. eu não consigo confiar no meu próprio filho hoje em dia. E o que o Razone está dizendo é que a gente precisa recuperar, trocar a nossa matriz, trocar a nossa premissa, tirar a premissa da desconfiança e retornar à premissa da confiança. Para que eu retorne à premissa da confiança, capítulo 14, ele fala que a chave de tudo isso é a lealdade. Dois valores estão absolutamente ausentes hoje. Coragem. Hoje o mundo pertence aos covardes. Os covardes dominaram o mundo. Eles estão expondo quem não é para ser exposto, eles estão dominando o mundo do ponto de vista intelectual, de uma maneira absolutamente rasa. Comentava hoje de manhã no café da manhã, cursos de política sendo abertos aqui no Brasil, em que um dos professores em uma discussão, existia uma discussão ali sobre política, parece que ocorreu tal coisa, etc., mas houve um veto do presidente em relação a essa questão, e aí, enfim, esse veto foi para o Congresso, e o Congresso quase derrubou o veto, etc. Então, bom, se houve o veto e o Congresso derrubou o veto, não é correto criticar o governo, que é quem vetou, você tem que criticar o Congresso. E aí o professor fala assim, Congresso e governo é a mesma coisa. Então, esse é um professor de política. Esse é o grau em que a gente chegou, quer dizer, há um domínio total e absoluto da ignorância, da covardia e da desconfiança, porque não há lealdade. E não há lealdade porque nós subvertemos o conceito de nacionalismo a um estado de coisas em que, para que eu possa ter a chamada lealdade formal, eu preciso montar uma estrutura burocrática de lealdade aparente. É isso. Isso é que é o globalismo. Ele monta uma estrutura de lealdade aparente, com contratos, cláusulas padrão, etc., políticas, comitês e políticas de diversidades das mais diversas possíveis, etc. Você, cumprindo esse checklist, você está dentro de um grau de confiança formal, mas não de confiança de conteúdo. Porque, na base, já está tudo desintegrado. Então, o que o Ioran Razzoni fala a respeito da virtude do nacionalismo é exatamente isso. É essa recuperação para que a gente possa, de certa forma, trazer de volta, de maneira natural, a capacidade que a gente tem de ser leal uns aos outros. Esse é o conceito de nacionalismo, independente do Estado. Para quem é judeu, isso é mais fácil de entender. Você pode estar na diáspora e você identifica, e você se identifica, mesmo na diáspora, pertencente a uma determinada nação, embora esteja morando em outro Estado. Isso é fácil de se compreender sob esse ponto de vista. Então, essa lição que o Ioran Razzoni tem na pele, com famílias e etc., de família, é o que ele nos lega nesse livro Virtude do Nacionalismo. Eu acho que o que eu tinha a dizer em breves linhas era mais ou menos isso. Vou trazer alguns exemplos práticos aqui para vocês, mais alguns, de como essas coisas podem, de certa forma, intervir no nosso dia a dia. É exatamente esse conceito de nacionalismo, que, inclusive, é usado por um dos autores que é profundamente explorado pelo Razzoni, que não tem tradução em português. Eu tive que fazer a tradução das citações desse autor do alemão direto para o português, que é o Herder. Se vocês tiverem acesso ao inglês, ou diretamente ao alemão, recomendo muito a leitura de Herder. ele vai falando sobre a filosofia de Herder, de uma maneira bastante interessante. E há algumas passagens de Herder que não estão trazidas no Virtude do Nacionalismo, mas é exatamente esse conceito de nacionalismo ou de nação que permite com que a gente tenha, inclusive, um desenvolvimento cultural que está absolutamente interrompido no Brasil. Está absolutamente interrompido. A nossa falta, inclusive comentávamos no almoço ontem, Roberto, a nossa sanha de destruir os nossos heróis, Dom Pedro I, Dom João VI, José Bonifácio, Dom Pedro II, Imperatriz Leopoldina, a gente destruiu os nossos heróis. Destruiu, assassinou a reputação deles. E, sem esses heróis, eu não consigo ter cultura, eu não consigo ter arte, eu não consigo ter poesia, eu não consigo ter música, eu não consigo produzir, fazer com que a intelectualidade do país evolua. Eu fico patinando em bobagens. É exatamente esse conceito de nacionalismo antinapoleônico que, por exemplo, é o conceito de nacionalismo de Beethoven, que, dizem, ficou absolutamente pé da vida quando soube que o Napoleão Bonaparte estava fazendo aquelas tramas globalistas na época. Beethoven estava escrevendo a terceira sinfonia chamada Heroica, e teria feito uma dedicatória ao Napoleão Bonaparte, fica pé da vida, rabisca, dedicatória e etc. A terceira sinfonia se chama Heroica. É com base nesse tipo de conceito de nacionalismo que eu consigo ter uma Heroica, que eu consigo ter uma obra como Fidelio. Aquilo é o conceito mais perfeito e acabado de nacionalismo sob o ponto de vista cultural. eu não consigo fazer mais esse tipo de coisa hoje. Uma das últimas obras que foi feita no Brasil respeitando esse conceito de nacionalismo foi de um ex-integrante desta casa, João Guimarães Rosa. Acho que foi uma das últimas passagens do verdadeiro nacionalismo brasileiro. que é fazer uma homenagem aqui ao ex-embaixador João Guimarães Rosa, que escreveu O Grande Sertão Veredas, que escreveu a história de Miguilin, por exemplo. Aquilo é nacionalismo. Você vê exatamente o conceito de família, e aí o conceito de clã, a questão dos núcleos e etc., as discussões. E Miguilin, mais do que no Grande Sertão Veredas, inclusive. e sagarana várias passagens em que o próprio Guimarães Rosa discute esses pontos. É um dos últimos a discutir, a gerar, sob o ponto de vista intelectual e cultural, um resultado positivo de nacionalismo. E eu vou fechar da seguinte forma a palestra, de uma experiência que eu tive em Jerusalém. Estava comentando com o professor Razone como é que se cria filho no Brasil. Como é que se cria filho no Brasil? Como é que é isso? Escola, como é que é? Ah, tem as escolas públicas, tem as escolas particulares e etc., e tal, e tal, e o seu filho estuda perto de onde você mora? Pode estudar perto, pode estudar longe, pode, enfim, depende, a gente tem uma liberdade de escolher onde matricula os filhos e etc. E como é que faz para se locomover para a escola? Ou os pais têm que levar ou têm que usar o transporte da própria escola. Transporte da escola igual é nos Estados Unidos, assim, é mais ou menos como é nos Estados Unidos. E transporte público? Não, transporte público não dá. A partir de quantos anos que se pega transporte público no Brasil? Falei, bom, eu peguei meu primeiro ônibus quando tinha 11 anos de idade. Ele abriu o olho assim, 11? 11? Primeira vez que você pegou o ônibus sozinho, assim, de ir no ponto, é eu. Eu tenho 45 para 46. Primeira vez que eu peguei o ônibus foi com 11 anos de idade. Não tem criança, assim, 7, 8 anos, pegando transporte público no Brasil? Não, não tem. Mas por que não tem? Isso, um monte de problema aí, vai. Tem um monte de coisa acontecendo. Abuso de menores, tipo de coisa, assalto, enfim. Ele ficou horrorizado, mas como assim? Aí eu falei, e aqui, em Israel, como é que é? Ah, aqui, 3, 4 anos, já toca no ônibus e vai embora para a escola. Aprendeu a falar, já pega o ônibus. E eu passei um mês lá em Jerusalém e vi isso. Criança, criança pequenininha, pequenininha, 3, 4 anos, 4, 5 anos, pegando o ônibus sozinho para ir para a escola. E um dia eu estava indo de um local para o outro, em Jerusalém, peguei um ônibus. Tinha um menino de uns 6, 7 anos de idade. Ele entrou no ônibus, tadinho do menino, devia estar morrendo de cansaço. Aí o menino entrou no ônibus, sentou em uma cadeira e pum, apagou, desligou, começou a dormir. Está lá, dormindo. Até roncou o menino, tadinho. E aí tinham vários adultos dentro do ônibus ali. Aí um cara saiu do fundo do ônibus, bateu no ombro do menino, você desce aonde, filho? Ah, desço no ponto tal, tá bom, pode dormir, vou ficar aqui. Um aluno, um adulto, qualquer, aleatório, viu o menino e ficou protegendo o menino. Onde que você desce? Porque lá também tem bilhete único, essas coisas. Desce, sobe, não precisa pagar duas passagens. Ah, tá, onde você mora? Ah, mora sim, tá bom. O menino, ele acordou o menino e tal, foi com o menino, levou o menino até a casa dele, e aí deve ter voltado e pegado o ônibus e seguido para o caminho dele. Deu para entender o que é o grau de liberdade? E isso, o Razone falou, não, aqui é muito comum, os adultos cuidam das, eles cuidam das crianças aqui. Um protege o filho do outro o tempo inteiro. Mas é porque a gente está num grau de lealdade em relação aos nossos valores, às nossas culturas, em que esse grau de lealdade não é um presente, isso é um dever, isso é uma incumbência que todos nós temos. Então, quando eu entro, por exemplo, no transporte público, eu fico o tempo inteiro observando se tem algum idoso, alguma criança que eu vou precisar, de certa forma, ajudar, conduzir alguém que está perdido, etc. Deu para perceber o grau de liberdade que as pessoas têm? E ele fala, eu não me preocupo, meu filho. E, às vezes, eu falo assim, mas o filho mais novo, cinco anos, às vezes ele sai, às vezes ele sai para brincar, volta meia-noite, igual o gato, sabe? Deixa aí, eu sei, ele vai voltar, a hora que sentir fome, ele volta. Porque ele sabe que onde o menino estiver, ele está sendo protegido, seja por um menino de 12, por um de 15, por um de 20, por um senhor de 40, por uma senhora de 36, não interessa. aonde o filho dele estiver, ele está sendo, de certa forma, protegido por aquela sociedade, ainda que as pessoas não se conheçam pessoalmente, porque há um grau de lealdade que você não pode cruzar de forma alguma. Então, existe essa preocupação pelo outro constante, resultado direto dessa organização de Estado, que é chamada Organização Nacionalista de Estado. É disso que nós estamos falando. que tipo de Brasil a gente quer? É esse que a gente sai na rua e eu olho um menino e eu preciso, por uma necessidade imperiosa, desconfiar daquele menino, olhar para ele como se fosse um menor infrator? É obrigação minha olhar para aquele menino e falar assim, esse menino vai me assaltar. Ou olhar para aquele menino e falar assim, mora onde, rapaz? Ah, mora ali. Então, vamos, sobe aqui no meu carro que eu vou te levar para casa. Onde? Você tem como voltar para casa? Ah, não tenho, estou sem passagem. Então, está bom, eu estou passando por lá, eu te levo. Que Brasil que a gente quer um desse aí, desse último exemplo, ou o que a gente vive hoje, que a gente olha para uma criança e falar, esse moleque vai me assaltar. Certeza. Ou que a gente entra em uma sala de negociação e eu tenho certeza que o que eu estou dizendo vai ser protegido, diferentemente do que a gente tem hoje. Eu tenho certeza que, se eu não assinar um acordo de confidencialidade, aquilo vai ser exposto. Esse cara vai, de alguma forma, tentar me prejudicar. Ele vai tentar ganhar a negociação por um leverage prejudicial em relação à minha postura, que é vista pelo outro com a desconfiança. O cara entra aqui para negociar comigo e não pede nenhum acordo de confidencialidade, ou é trouxa, ou ele está de sacanagem comigo. Então, espera aí, deixa eu sacanear antes, deixa eu antecipar para não sofrer nenhum tipo... E a gente vai... Que tipo de Brasil a gente quer? É exatamente isso que o Ioran Razzoni propõe de reflexão para nós.